Fala família! Hoje vamos mostrar como são fabricadas as telhas. As telhas para cobrir galpão, barracão. Vou mostrar para vocês os tipos de telha e vamos mostrar a fabricação do início ao fim. Como será que elas tomam essa forma aqui? Vem comigo! Existem vários modelos de telhas. As mais conhecidas são as onduladas e a trapezoidal. Nós temos aqui então a telha feita com material pré-pintado. Temos a galvanizada e temos a galvalume. São três tipos de materiais diferentes para o mesmo modelo de telha que é a trapezoidal. Essa é uma trapezoidal 25, que ela tem 25 milímetros de altura. E agora nós vamos ver como será que elas são fabricadas. Após colocar a bobina no carretel, ela vai desenrolando a chapa lisa. Onde ela entra nessa câmara, é esticada pela máquina e aqui então começa o processo de perfilação da telha. Onde aqui é feita a conformação da telha por esses roletes. Vejam que ela está lisa e aqui ela começa a sua conformação pelo centro. Pelo centro da telha sempre, ó. Então cada rolete vai aumentando a conformação da telha, sendo feita então do centro para as bordas. Após a primeira já começa o trapézio dos lados. Cada passo desse, o rolete vai formando o trapézio, ó. O equipamento para para fazer o corte da telha. Quando a telha é guilhotinada, continua o processo. E assim vai aumentando o número de roletes para aumentar o número de trapézio. Veja que aqui, ó, já está sendo finalizado com as laterais. Então aqui a telha já está pronta, entrando aqui na guilhotina. Onde é feito o corte da telha. E aqui o processo dela pronta. Onde ela entra nessa mesa de roletes. A telha cobre um metro e dez, essa telha. E é fabricada nas medidas padrão e também nas medidas por encomenda. As telhas por encomenda já são empilhadas aqui. Para assim sair daqui para ir fazer a entrega para o cliente. Então família, com um processo desse, com um equipamento desse, parece até fácil, né? E olha que linda que sai a telha. Bem legal, né? Um produto de qualidade. Meus queridos, espero que tenham gostado de ter aprendido como são fabricadas as telhas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.